Falta de carinho, dois no mesmo quarto se sentindo tão sozinho Eu jurava que o amor era para sempre Mas o ser humano engana, mas o ser humano mente Me entreguei de corpo e alma, mas essa missão não mata Vou sentir saudades, depois temos tempos na edal Alguém sou para a mão, que eu não quero escutar meu coração Eu só vou beijar, eu vou cantar tudo então Eu vou me morrer, eu vou curtir o sal, eu vou me chavar Alguém sou para a mão, que eu não quero escutar meu coração Eu só vou beijar, eu vou cantar tudo então Olha quem hoje está dando talentinho aqui Aparece a coisa rica Balança esse tapete aí Não sai do rapaz Alvaro Castro, senhoras e senhores Vocês estavam com saudade dele? Dessa estrela maior? Pois é, na base Como o ensaio foi aqui do lado do salão dele Digo, rapaz, vou chamar ele E você acha que eu estou platinando novamente Ou pintando de outra cor? Porque amanhã tem live e você sabe que eu vou dar os a dia Não, pergunta aí Você já vim dando com louro pivete ou você está platinando? Uma forma mais rica, né? Tem isso, né? Não, igual dos dois Depende da ocasião Aparece o cabelo está um nojo Um nojo Puxa esse cabelo de dano do tapete que você fez agora Enquanto ele dá um talento aqui Paty também está aqui no pé Paty, você está bem, Paty? Estou bem Então, respeita O salão da estrela A essa hora Eu já estava fechando, né? Ou não? Essa hora é das estrelas Das estrelas Tem até uma saizinha ali Estolhante Ah, esquece De cá já está pronto Ah, demorou Esquece Vambora, Paty O salão da estrela